Dentre os tipos de poda na viticultura, nós temos a poda, a prática cultural de renovação. Tem por objetivo, como o nome mesmo diz, renovar a planta, dar vigor, revigorar uma planta. Principalmente aquelas plantas velhas, mal conduzidas ou um paralelo decrépito. Quando é que se faz a poda de renovação? Justamente na fase de dormência da vinha, ou seja, no inverno, para nós na Serra Gaúcha. Como se faz? Tem dois tipos de intervenção. Primeiro, é uma poda radical, total. A gente corta todas as pernadas e deixa só a cepa, o tronco da parede. E a outra forma, um pouco mais branda, é a poda parcial. A gente vai reduzindo a madeira velha em dois, três anos, até trazer de volta a copada aqui perto do abastecimento, do centro do mundo, para a parede que são os troncos, o seu campo. Como se faz? Primeiro, se olha para a planta e se faz um estudo geral. Vê se tem pernadas cruzadas, sobrepostas, pernadas doentes, quebradas e o comprimento das pernadas. E aí se define como vai ser o plano de ação. Quais pernadas eu vou tirar todas e quais pernadas eu vou encurtando, no caso de uma poda parcial. Normalmente, a pareira emite os melhores, os mais vigorosos ramos de ano, onde sairá a brotação e, consequentemente, a frutificação, na extremidade das pernadas. Então, nós temos aqui uns galhos bons para a produção desse ano. No entanto, nós temos bastante área sem nada de broto. A nossa intenção é reduzir essa madeira velha e trazer de volta a planta até próximo cálculo. Então, retirando e reduzindo os galhos. E aqui, além de manter líquidos e musgos, não tem brotação nenhuma. E o pior é que, seguidamente, tem a madeira podre, com pouca área verde, para conduzir até a extremidade que nós vimos antes, onde estão os melhores galhos para a produção. E aí, vamos ver aqui que não tem nenhum potencial produtivo nessas pernadas. Feitos os cortes, que são bastante grandes, bastante intensos, é uma agressão para a planta, precisamos contribuir com a cicatrização. Pintamos isso aqui, com tinta branca PVA. Aí, se tem uma garantia, uma segurança de melhor cicatrização. Concluída uma planta, ao se avançar, chegar na próxima, antes de usar as ferramentas, obrigatoriamente, se deverá fazer desinfecção das mesmas. Álcool 70, hipoclorito de sódio ou amônia quaternária. E, para se ter uma ideia do volume dos metros de pernadas de madeira velha que nós retiramos dessas duas plantas que estão na mesma cova, estamos medindo pedaço por pedaço. Aqui nós temos quarenta, mais quarenta e cinco, mais cinquenta e mais esse pedaço de comprimento maior. Mais cento e dois. Este é o monte que saiu dessas duas plantas aqui. E vamos somar para ver quantos metros está no total.